Quando eu desfalecer Quando a cruz pesar em mim Eu não souber o que fazer Quando a dor me machucar E eu senti desfalecer na fé Sem forças pra ficar de pé Te peço, oh mãezinha Passa a frente Quando as águas da emoção Estiverem agitadas Inundando o coração Roubando da minha alma paz Eu sei de ti, posso valer Tu vins para me socorrer Te peço, oh mãezinha Passa a frente Bota a mão direita assim comigo Maria passa a frente Vai abrindo caminhos Maria passa a frente Não posso andar sozinho Maria passa a frente De tudo que eu preciso Me leve até Jesus Me mostra o paraíso Quando as águas da emoção Quando as águas da emoção Estiverem agitadas Estiverem agitadas Inundando o coração Eu sei de ti, posso valer Tu vins para me socorrer Tu vins para me socorrer Te peço, oh mãezinha Maria passa a frente Maria passa a frente Maria passa a frente Vai abrindo caminhos Maria Maria Eu não posso andar sozinho Não posso andar Sozinha Maria Maria De tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Me leve até Jesus Me mostra o paraíso Maria passa a frente Canta forte igreja do Senhor Vai abrindo caminhos Maria Maria Não posso andar sozinha Maria Não posso andar Maria passa a frente De tudo que eu preciso Me leve até Jesus Me mostra o paraíso Me leve Me leve até Jesus Me mostra o paraíso Me mostra o paraíso Me leve até Jesus Me mostra o paraíso Me leve até Jesus Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Desejamos Agradecimentos O que é isso?